Olá, Sábado Esportivo no ar. Olá pra você, então vamos continuar aqui em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós, olha, vamos falar aqui no Sábado Esportivo. Vamos aqui continuar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, repetindo, vamos falar de vários estaduais hoje durante 5 minutos e 30 no Sábado Esportivo. Olha gente, vamos falar primeiro do Paulista, com informações com o nosso repórter Adilson Silva que está lá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Adilson. Olá, Diego, olá a todos. Olha, o time do Corinthians se concentra muito bem para essa partida. O técnico Fábio Carilli tenta fazer uma partida satisfatória e ganhar sua primeira final na Arena Corinthians. Adilson Silva para o Sábado Esportivo. Agora vamos para o outro lado da moeda Ponte Preta, informações com o André Galvão. O time da Ponte Preta se concentrou em Campinas. O técnico Gilson Kleinar pensa já no jogo de volta do Corinthians e diz que tem chance de reverter a vantagem. O time da Ponte Preta vai ter desfalques? Não, ele vai jogar completinha e diz que vai com vontade na Arena Corinthians. André Galvão para o Sábado Esportivo. Vamos agora para girar pelo Brasil, vamos para o Fla-Flu. Fla-Flu com João Batista. O Fla-Flu se desenha como uma personalidade do futebol carioca, esquecida nos últimos anos. Agora, com vantagem de um gol e jogando novamente no Maracanã, o Flamengo tenta manter sua vantagem e ser campeão carioca. Obrigado, nossos repórteres. Vamos falar primeiro do jogo do Corinthians. É, 6h30 o Sábado Esportivo, perdão, gente. Olha, o Corinthians é uma equipe forte, uma equipe que vai disputar muito bem. Tem chance de virada? Tem. Na minha opinião, tem, porque o futebol não é impossível. Mas o Corinthians tem uma chance muito reduzida de perder a partida. Então, a Ponte Preta vai lá só para cumprir a tabela. Agora, vamos falar da equipe do Galo. Continuando, o Galo e o Cruzeiro vão jogar, né? O Galo tem vantagem no empate. Na minha opinião, é um jogo muito disputado, porque é clássico. Um jogo muito eclético, né? Então, vai ser difícil para as duas equipes. Porque jogaram no Mineirão, né? Então, o Galo vai buscar, o Cruzeiro vai buscar. Vai ser um jogo muito disputado. O Cruzeiro tem do seu lado bons jogadores. O Galo também, então... Galo com empate, é campeão. Vamos falar do Fla-Flu, que o João Batista falou. O Fla-Flu, na minha opinião, é o do Flamengo. Mesmo sendo disputado, tendo o Abel Braga ali no comando. É um treinador muito consagrado. Eu acho que não tem muita conversa não, rapaz. É meter bala. Por que, Diego José? Por que eu vou falar? Por que o Flamengo tem uma vantagem boa? 1x0 contra o time do Fluminense. Foi predominantemente, né? Vem um gás de libertadores, vencendo a Universidade Católica. Então, ótimo. Agora, vamos falar de outro lugar. Inter e Novo Hamburgo vão duelar, né? É, o Inter tem três goleiros. O Brenner lá, né? Vai jogar. O Paulão, o parceiro goleiro, está treinando para ser. O Internacional não tem muita coisa a fazer, né? Agora, a desconfiança é na base da defesa, no sistema defensivo. Por que não tendo um cara experiente, um cara, um goleiro de verdade, né? Formar um goleiro na profissão. De o Internacional poder levar gols. Porque o Novo Hamburgo é uma equipe muito forte. Já mostrou lá dentro do Beira Rio o que pode fazer, né? Então, um jogo muito bom. Vamos lá falar de esporte e salgueiro. Também vão duelar, né? É esporte, vendo de um gás, de um clássico das emoções, né? O salgueiro vindo com aquela toda vontade, né? De vencer, né? Porque nunca venceu um campeonato pernambucano. Então, vai tentar. Vai lutar. Vai lutar até o fim. Então, a equipe do salgueiro, para mim, é uma equipe que vai disputar ponto a ponto com o esporte. Havaí e Chapecoense também vão duelar na Arena Condá. O primeiro jogo na ressacada foi 1x0, Chape. Eu acho que esse jogo continua sendo um ótimo jogo. Um jogo muito disputado também, né? Então, acho que esse jogo aí vai ser doresa pelas duas equipes. Mesmo a Chape tendo uma certa vantagem. Tem vantagem, isso eu não posso negar. Vamos lá falar de outro lugar do Brasil. Falamos disso, 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 disso. Não falta mais nada. Agora, vamos fazer um apanhado. Corinthians e Ponte. Acho que esse jogo é muito disputado no segundo jogo. Mas a Ponte Preta, para mim, não vai ter vantagem nenhuma. E, para mim, o Corinthians é campeão paulista. Rio de Janeiro. Na minha opinião, o Fla-Flu é um clássico sempre emblemático. Um clássico sempre legal. Sempre disputado. 1x0 o Flamengo. Mas, realmente, eu acho que o Abel Braga não vai levar dessa vez. Pelo futebol que o Flamengo vem apresentando. Flamengo campeão carioca. Esporte e Salgueiro continuam sendo adversários muito árduos. Pelo que o Salgueiro vem fazendo nesse campeonato pernambucano. Mas eu acho que a grandeza e da camisa pesa. Mesmo assim, o primeiro jogo é na casa do esporte. Eu acho que esse jogo ainda é o jogo de ida, né? Então, o esporte vence. Na minha opinião, agora, Galo e Cruzeiro. Um jogo muito disputado do mesmo jeito. Acho que o Galo tem uma certa vantagem no empate. O Cruzeiro também vai lutar por esse título mineiro. Pelos últimos retrospectos, o Galo vem de uma vantagem muito boa na Libertadores. Jogando muito bem. Então, para mim, o Galo é campeão mineiro. Na ressacada e também no jogo do Inter. Eu acho que na ressacada é um jogo muito disputado. A Chapecoense vai lutar muito por esse título. Mas eu acho que dentro da arena com o Dá, a Chape é muito forte. O Havaí não vai ter chance. Chape campeão catarinense. Internacional Novo Hamburgo é um jogo muito difícil de definir. Eu acho que pela desvantagem defensiva e pelo Sol Brenner comandando o ataque, a camisa pesa, pesa muito. Mas eu acho que esse título vai ser uma surpresa. Novo Hamburgo campeão gaúcho. Agradeço pela sua audiência. Tchau. Sábado Esportivo. Fica por aqui.